E aí pessoal, beleza? Mais uma videoaula aqui pra vocês, uma videoaula bem pedida aí, tá? Vamos lá então, é uma música relativamente simples, essa música tá no tom de Fá sustenido menor, só que é um Fá sustenido menor que vem do campo harmônico de Mi maior. Então a gente fala que é um Fá sustenido menor dórico, tá? Então a gente vai usar aqui ó, o Fá sustenido, o Sol sustenido, o acorde de Lá e o acorde de Dó Sus, Dó Sus 4, 7, 9. Esse acorde no campo harmônico de Mi maior, ele é menor, tá? Como o acorde Dó Sus 4, ele não tem a terça, porque a terça que define se o acorde é maior ou é menor, ele não tem a terça, ele tem no lugar da terça a quarta, Então não faz mal nenhum a gente colocar esse acorde. Em groove, a gente trabalha muito o acorde Sus 4, né? Então se você ouvir Ed Motta, Jorge Versilho, Djavan, você vai ver que essas músicas desses caras tem bastante esse acorde, tá? Então é o acorde do sexto grau de Mi maior, tá? Esse acorde a gente pode fazer ele Dó Sus 4, 7, 9, tá? Então, é... A escala que a gente usa É a escala de Mi maior Provando ainda mais Inclusive tem um riffzinho lá Que tá na pentatônica de Mi maior, né? Então essa música tá no tom de Mi maior Vem do tom de Mi maior Mas tá em Fá sustenido menor, dórico Vamos lá então Fá sustenido Sol sustenido menor com sétima Lá Lá Vamos fazer esse Lázão E Dó sustenido Sus 4 Beleza Uma dúvida bem iniciante que a galera tem É que o Sus se é de sustenido Não é Muita gente me pergunta isso O Sus é de Sus 4, de suspenso Então é Dó sustenido Sus 4, 7, 9 Beleza O que a gente vai fazer? A gente vai tocar a parte de baixo do acorde Então a gente toca o Fá sustenido Sem tocar aqui a tônica, né? Lembrando que groove, reggae Essa onda toda Sempre a gente tem os acordes sem o grave Porque vamos deixar pro baixo fazer o groove, né? Fá sustenido Aí Sol sustenido sem o baixo E daí o Lá A gente vai fazer a triadzinha de Lá Lá, do Mi Aí vai um tom pra frente Uma outra coisa interessante do acorde Sus 4 É que às vezes ele vem Cifrado como Si com baixo em Dó sustenido Si barra Dó sustenido Né? Porque ele na ponta ele é um Si É uma sobreposição de acorde aqui, né? Porque é o Si Si, Ré, Fá Colocou baixo no Dó sustenido Aí vai ficar Si com baixo em Dó sustenido Mas não existe um Si com baixo em Dó sustenido Porque não pode ter acorde Inversão de acorde com segunda Ou com quarta Não existe Inversão de acorde é só usando as notas do acorde Mas deixa pra lá esse negócio de muita teoria E vamos lá É... Então fazendo aqui, ó Si, Ré sustenido e Mi Beleza? Não, Si, Ré sustenido e Fá sustenido Então Ok? É... Eu vou tá deixando aqui É... Eu vou fazer Uma cifrazinha Quem tiver interessado Algo bem simples O pessoal pede muito Quem tiver interessado Só me mandar um WhatsApp É... E aí eu mando pra você Um desenhinho desse aqui Numa tablatura mesmo Tá bom? Pra vocês Poderem enxergar melhor aí Se alguém tem dúvida Vou fazer lá uma tablatura mais simples E aí você me manda E eu mando pra você Tá? Você me manda um WhatsApp Porém você tem que salvar o meu nome No seu WhatsApp Porque se eu ficar mandando Coisas pra você E eu não estou salvo Nos seus contatos Eu vou ser bloqueado no WhatsApp Aí você quebra minhas pernas Então você me manda o seu nome E... Pedindo a tablatura É... Só um pedacinho aqui desses acordes Tá? E aí eu mando pra você Essa tablatura Não esquece de salvar meu nome aí Tá? E eu salvo o seu também Pra eu não poder ser Bloqueado do WhatsApp Então vamos lá É... No começo já começa O SISUV4 Aí vai ficar Mi Dó sustenido Mi Dó sustenido Mi e Fá sustenido Mi Dó sustenido Mi e Fá sustenido Beleza? Então, de novo Fá, Sol, Lá Fá, Sol, Lá Fá, Sol, Lá Aí dó Aí tá assim Você pode fazer só aqui Fá Fá Sol bemol Fá, Fá sustenido E Sol sustenido Casa Seis Sete E nove Mas se já tá no acorde Eu gosto de fazer assim Opa, bati aqui o Lá Mas ó Então fica Olha lá Beleza? Então a intro A última vez ele não vai fazer Ele vai parar Já Fá Fá sustenido Aí É isso aí A intro Beleza? Então Fá sustenido Então a gente tem aqui esse riffzinho, usando o double stop, lembrando que esse riff é no contra, tá? Então vamos lá, um, dois, três, quatro... Então aqui, vai pegar o laio, é como se fosse, né? Na verdade é o acorde de Sol sustenido Continua a mesma base ainda e o Dó sustenido Só que ele vai fazer só a nota Lá e a nota Dó sustenido A nota Si e a nota Ré sustenido Vê se fazer Então pega só as duas notinhas, o Doublezinho, o Double Stop Então ó Pega aqui Si, Dó, Dó sustenido, cromatismo Aí cai no Mi aqui embaixo Volta pro Dó sustenido E Lá Ok? Então é Aí usa o que? Vamos usar o Palme Mutizinho, né? Pra ficar legal Então a primeira batida eu toco a palhetada pra baixo Tá? A segunda batida pra cima Beleza? Então tá aí o Riffzinho, ok? Próxima parte ele vai fazer com um A Eu to com meu A desligado aqui Mas é bem simples Ele vai usar o acorde de Si Só vai tocar uma vez E o A, né? Não tem resposta Mas pode fazer aqui Na mesma No mesmo voice que o Cacau faz Usa mais Usa mais as notas agudas, né? Esquece a tônica Beleza? Um outro acorde que dá certo aqui Você pode fazer O Lá O acorde de Lá A tétra de Lá Posição fechada Lá Do Mi Sostenido Ele não faz isso aqui Esse cromatismo Mas eu acho que o teclado faz É típico desse som também Para fazer esse Lá também E ir para o Si Isso aqui é o Lá Formação de Lá Com as quatro notas Tétra de Usão fechadinha, né? Dá para treinar Até suíto Ok? Beleza Daí, depois dessa parte aqui Lá 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 Aí vem um acorde Aí Vem um acorde de Dó Com sétima Esse acorde de Dó Com sétima mesmo E nona aumentada Eu brinco com os meus alunos Com os meus alunos Com as que é o acorde De Jimi Hendrix, né? Tá? Então aqui, ó Dó sustenido Dedo 2 Na quarta casa No Dó sustenido Dedo U Na terceira casa Na nota Fá Aí Dedo 3 Na quarta casa Também Na corda Sol Na nota Si Dedo 4 Na quinta casa Na corda Si E aí a nota Mi, ó Aí Aí vai entrar No refrão, né? Dedo 3 Aí o refrão É igual a introdução, tá? 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 Aí beleza Aí tem essa parte Beleza Bó sustenido Sol sustenido Lá Aí Dó sustenido Tá? E aí Vai cair Nesse acorde aqui, ó Tá? Você pode cair Nesse acorde Tá? Que é Um Dó sustenido É um Dó sustenido Menor Com a décima primeira Ok? Vou deixar esses acordes Escritos em forma De tabulatura Pra vocês É só mandar o WhatsApp Lá Como eu falei E eu mando pra vocês De volta Esse cara aqui Pode ser que eu não mande No mesmo momento Mas eu mando, tá? Aí Você pode fazer ele aqui Tá? 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 Fá sustenido menor 7 Sol sustenido menor 7 Lá com sétima maior Si, Sus 4, 7, 9 Dó, Sus 4, 7, 9 Então Lá, 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 lá Lá Aí Esse Fá sustenido eu tô acompanhando A linha melódica do Do sax, né Aí a segunda vez Lá, 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 lá A gente vai fazer o Dó sustenido menor Aqui, tá bom? Esse é um jeito de fazer Ok? Bem, outro jeito de fazer É a gente fazer Fá, Sol, Lá Si, aí, Dó, Sen, E, Do Tá? Só que sem o baixo Fá, Sol, Lá Aí cai com o dedo aqui Fica aqui mesmo Fá, Sol, Lá Tá? Aí Tá? Fica melhor Talvez o quê? Aqui é mais difícil de fazer No caso da posição aqui Tá? Aí vai ter Ok? Então A gente vai usar uma oitavinha aqui Ó Si Si Dó, Sen, E, Do Beleza? Recapitulando aqui então Então a gente tem a intro Tê, 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 Tê Aí. Aí você pode fazer aqui e lá. Beleza? E aí, o Dó sustenido. Aí vai vir igual a intro. O refrão. Tá? Beleza? Aí terminando esse refrão vai ter isso aqui. Eu acho que essa aqui é a melhor forma de fazer. Aí vai ficar só o baixo, gruvando, tá? E aí a guitarra vai entrar de novo no... Sem o baixo, né? Sem tocar essa aqui, sem tocar essa lá, tá? Beleza? Com o alto. Tá? Aí. Aí vai entrar de novo. Vamos ter essa parte aqui. Vamos fazer. Então, aí vai ficar o acorde de Si. Sus 4, 7, 9. Então, vamos lá. Vai ter essa frase aqui, ó. Tá? 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 Termina com essa frase. Esqueci de passar essa frase. Você pode fazer ela aqui, ó. Sol sustenido. Fa sustenido. Volta pro sol sustenido. Tá? E daí vai fazer a nota Si. Você pode fazer... Pode fazer aqui também, ó. Sol sustenido. Fa sustenido. Volta pro sol sustenido. Si. E aqui. Aí você pode fazer aqui, então. Fazendo bem lento. Um pouco mais lento. Ok? Ou... Ok? Aí eles estão fazendo essa parte, na segunda vez que volta, vai ter essa frase. Aí ele entra. Tá? Então eu fiz Na pentatônica, né? Mi, Fá sustenido, Si, Dó sustenido Mi, Fá sustenido, Si, Dó sustenido Fá sustenido de novo aqui em cima, Só sustenido Aí ao contrário, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, Dó sustenido Aí vem Fá sustenido, Fá sustenido, Volta Fá sustenido, Mi, Dó sustenido, Si Aí é salta Fá, Só sustenido, Fá, Fá mesmo, não é Fá sustenido, Fá, Dó, Ré Opa, de novo Aí o que eu faço? Você pode fazer ligado Ou paletado Essas duas notas, eu toco um sweepzinho Paletado tudo pra cima Toco pra cima Aí, termina assim, Si, Dó sustenido Oitavinha aqui Não tem segredo, tá? A música é sempre as mesmas partes Pega a parte, cada partezinha da música que eu passei pra vocês E bota em prática, tá? Lembrando vocês o seguinte Se você curte o meu canal, gosta do meu canal Eu peço pra você se inscrever Colocar um joia Compartilhar Aperte o sininho do inscrito aí do lado Porque senão você não vai receber notificações de novas videoaulas E eu to com bastante projetinho de novas videoaulas aí pra vocês Uma outra coisa sobre o timbre da guitarra O pessoal me pergunta Eu não to usando nada demais To usando a guitarra E eu estou usando Um boosterzinho E ligado direto no computador Usando o Amplitube Um simulador Uma simulação da Fender Não tem nada demais Pra você poder tocar essa música Pega a sua guitarra Plugue direto no amplificador E seja muito feliz Valeu, galera Beijo pra vocês Tchau